Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sou eu, Rodrigo Vitorino. Como estão as coisas? Espero que bem. Pessoal, esse vídeo de hoje, eu quero, em primeiro lugar, agradecer. Eu já fiz um pequeno vídeo, um curto vídeo, na verdade, em que eu demonstro a vocês o meu contentamento. E como demonstrar isso? Saindo, né? Se divertindo. Afinal, tem um motivo para eu comemorar. Foram mais de 113 mil visualizações no meu canal. Isso em dois meses. Uau, que bacana, não é? Então, me sinto imensamente grato. Grato a vocês pela confiança, pelo carinho. E me sinto honrado. Ao ler os comentários de todos vocês, isso me motiva a saber que eu estou no caminho certo. E que nessa jornada, que chamamos de vida, realmente eu estou podendo passar algumas coisas para vocês com relação ao que eu aprendi a respeito deste princípio, né? Desta lei universal, que é a lei da atração. Também, pessoal, o que me motivou agora a também dizer esse vídeo é a respeito de alguns comentários, né? Sobre alguns vídeos meus. Bem, a ideia desse canal, desde o início, foi motivar você. Motivar você a o quê? A não desistir do seu sonho jamais. A tentar realizá-lo, seja... Que tipo de sonho que for. Se você tem um desejo na sua vida e esse desejo for algo que vai te fazer feliz, eu estou aqui para te orientar, né? Já passei também por essa situação, já estive também nesse lugar e não deixei de sonhar. Continuo sonhando, tenho sonhos ainda imensos, né? E sei que vou conseguir porque eu tenho isso comigo, eu tenho essa certeza. Eu aprendi com a lei da atração a ter a certeza. Eu deixei de procurar, de observar a vida alheia, né? E passar a olhar para mim, passar para olhar para a minha vida e perceber que com isso, enquanto eu olhava a vida, né? A grama do vizinho, vamos dizer assim, a minha estava seca, né? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Que, na verdade, quando você tem um sonho, né? Foque no teu sonho, procure saber qual é a solução para que você consiga atingir o teu objetivo. Esse é um grande segredo e é a dica primordial para quem quer atingir o sucesso, não é verdade? Se você tem um sonho, nada mais justo do que você realmente conquistar o teu sonho e ir à luta e à batalha. Quando eu comecei a entender a respeito da lei da atração, eu achava que fosse algo mágico, que as coisas, ela era mentalizar e aí as coisas faziam assim, num passe de mágica, já se materializava na minha frente o que eu estava imaginando. De fato, isso não acontece. Como eu sempre digo para vocês e quem me acompanha e o meu trabalho já ouviu algumas, essa frase que eu vou dizer aqui no vídeo, que a lei da atração, ela tem o grande princípio, ela tem a ação no meio, né? Então, você tem que pensar, que é o primeiro passo, né? O segundo passo é acreditar, né? E o terceiro passo é, desculpa, o terceiro passo é agradecer. Agradecer, pessoal, porque a gratidão é o que move esse universo, é o que move o mundo, é você ser grato a partir do momento, porque foi lhe dado a você algo que é muito precioso, que é o que? Que é a vida. Então, Deus lhe deu essa vida para que você realmente possa, né, superar as suas expectativas e até mesmo os seus limites no que se diz respeito aos sonhos, né? Um exemplo, a cura, você está procurando por uma cura na tua vida, né? Seja a questão de uma cura física. Pessoal, vocês devem conhecer inúmeros relatos, como eu também conheço, de pessoas que desenvolveram uma determinada doença na vida, doenças que aparecem de forma misteriosa e também, da mesma forma, elas se vão. A doença, ela some, né? E isso depende da forma que a pessoa encara. Agora, o diagnóstico, quando o médico diagnostica a pessoa com algum tipo de doença, vai muito da forma que a pessoa vai encarar esse diagnóstico. Se a pessoa levar esse diagnóstico como um atestado de óbito, você vai concordar comigo que ela não vai ter, assim, um tempo para se curar, né? Porque ela já determinou que aquilo ali para ela é o fim, que ela vai morrer, né? Que não tem outra solução. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que na vida, tudo depende da forma que você encara. Da forma que você encara as notícias, da forma que você encara os desafios e da forma que você realmente encara a questão voltada para a solução daquilo que você pretende. Por isso que eu quero motivar a vocês o seguinte, que o problema não é que você deixar de acreditar na lei da atração e falar para mim, olha, Rodrigo, eu não consigo acreditar que certas coisas, por exemplo, que a lei da atração, ela possa acontecer, que ela possa ter algum resultado. De fato, isso você vai dizer para mim, eu vou olhar para você, vou falar o seguinte, olha, a lei da atração é uma lei universal e ela realmente existe. É como a questão da gravidade, a lei da gravidade. Você não precisa estar ali acreditando, mas você sabe que se você pegar um determinado objeto, soltar, ele vai cair. Então, isso é uma lei, é um princípio, é a lei da física, como a lei da atração, é um princípio que você atrai aquilo que você deseja para você. Se você tem ali um desejo, um sonho, se você está perseguindo algo para que você consiga realizar um negócio, para que você consiga montar o teu negócio, você precisa de determinados clientes, isso vai muito da energia que você, o sucesso disso depende 100% de você. Ah, Rodrigo, mas às vezes depende de um tornecedor. Não, 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 não. Depende de você. Depende de você acreditar no teu negócio, de você acreditar na tua capacidade. Porque, veja bem, se você se empenhar e se você se doar de corpo e mente para o teu projeto, você vai ter a solução. O sucesso é algo que vai vir e não vai demorar. Porque você está praticando esse princípio, você está acreditando, você está visualizando a solução, você está visualizando a vitória. Portanto, amigos, às vezes falta muito isso em vocês, em acreditar. porque passamos ali a maior parte do tempo imaginando o que poderia dar errado. Parece que nós só pensamos cinco minutos no que poderia dar certo. E o restante nós fazemos o quê? Pensamos naquilo que vai dar errado. Pensamos naquilo que vai dar errado. Portanto, foca sempre na solução. Um bom exercício para que você consiga manter a tua vibração elevada é o primeiro momento, é não se permitir deixar, se influenciar por seus pensamentos negativos. Muitas pessoas me escreveram, eu estou dizendo isso para vocês, porque me escreveram o seguinte, Rodrigo, eu tenho uma certa dificuldade em acreditar, porque eu visualizo, eu peço, eu agradeço e nada acontece. Bem, pessoal, já notou aí qual é o problema? É o final. Quer dizer, você rezou, agradeceu, vou te dar um exemplo. Meu, eu sou católico, vocês sabem da minha religião e uma vez eu lembro, eu estava com uma tremenda dor na minha perna e eu fui à missa e pedi a Deus que me curasse e que eu me sentisse bem e fiquei ali num momento de introspecção pedindo ao Criador e logo em seguida, depois que acabou a missa, eu saí, eu encontrei uma colega de um grupo que eu faço parte na igreja e ela pegou e perguntou assim, Rodrigo, como é que está a tua dor? Como é que está? Você melhorou? Aí eu virei e falei, não, continuo cheio de dor, estou ainda, está terrível a minha vida. Aí está aquela coisa, conversamos, aí eu fui embora e fui refletindo. Falei, meu Deus do céu, acabei de pedir ali a cura, acreditei, tinha sentido até um bem-estar, falei, poxa, estou até iluminado, mas o que é que eu fiz? Ao sair, eu me auto-sabotei. Eu disse o seguinte, que eu ainda não estava curado, que eu ainda sentia as dores e que essa dor ainda fazia parte de mim. Então, você entendeu qual é o problema que você está enfrentando aí? O problema é com você. O problema é exclusivamente com você. porque você, em conversas mesmo, até mesmo informais, em rodas de amigos, na família, você se auto-sabota. Sabe, eu evito até e oriento as pessoas a evitar até aquele tipo de brincadeira, aquela gozação que as pessoas fazem, ah, eu não ganho nem bingo, ah, eu não tenho sorte nem para isso, ah, não sei o quê. Porque, pessoal, você está se auto-sabotando e são pequenas coisas que vão ali, entrando no teu subconsciente, na tua mente e vai enraizando. E isso, pessoal, para tirar, é complicado, você tem que ter a determinação. Então, eu pergunto para você o seguinte, será, é complicado você conseguir quebrar essa crença limitante? Eu acredito que para você, já vou te dar a resposta, eu acredito que para você que tenha essa mentalidade de se auto-sabotar vai ser difícil para você mudar. Sabe por quê? Porque você tem uma facilidade de se auto-destruir com palavras, né? Pô, Rodrigo, você está falando, está pegando pesado. Não, mas eu estou falando a verdade. Porque eu já estive assim, eu já fui assim de me auto-sabotar, né? Eu sempre fui muito engraçado, sempre gostei muito de rir, de fazer piadinhas e tal. Então eu notava que certas brincadeiras, né? Acabou que ficou, ficavam ali, né? Dentro do meu subconsciente e me prejudicou bastante, né? A partir do momento em que você pega, eu vou te dar um exemplo, pegue um copo vazio e vai colocando todo dia ali um grãozinho ali de areia, uma pedrinha. Vai chegar um momento que vai estar cheio e vai ficar pesado, você não vai conseguir, né? Levantar ali esse copo para tirar. É a mesma coisa da tua mente, da tua cabeça, de tanto você falar palavras negativas, de tanto você se auto-sabotar, essas questões, elas vão ficar dentro de você e vai ser difícil de você tirar. Não é impossível, veja bem, não estou falando que isso não é impossível, mas vai exigir de você um certo comprometimento com você mesmo, sabe? De fazer as afirmações positivas, aquela está lá que eu disponibilizo para vocês. então façam elas todos os dias, aí depois eu vou e escuto assim, Rodrigo, já fiz por 30 dias, não aconteceu nada. Pessoal, em 30 dias, vai acontecer já, já é comprovado que acontece, que em 30 dias você já começa a quebrar algumas crenças relacionadas a algumas coisas que você criou para você. e de 30 a 90 dias, isso é comprovado cientificamente, você começa a quebrar os paradigmas, mas veja bem, qual é o tempo que você está utilizando para você poder fazer as afirmações positivas? É só ali a noite antes de dormir porque as pessoas falam ah, eu pego no sono, Rodrigo, ah, então eu falei, bem pessoal, se você realmente pega no sono, se você é tão assim bom de cama, consegue dormir com a facilidade, eu sei que tem uma música calma que é relaxante, mas o intuito não é que você pegue no sono, o intuito é que você entre num estado de meditação e que você possa ali se autoafirmar escutando aquelas frases, né, e que você consiga, entendeu, entrar ali na tua cabeça, no teu subconsciente, na tua mente, as frases que elas possam penetrar lá dentro e quebrar aquela que diz o seguinte, que você não é capaz, que você tem problema com o dinheiro, que o dinheiro entra na tua conta, você já gasta ele todinho no outro dia, então é pra tirar isso de você, que você não consegue ter uma boa saúde, então essas afirmações positivas, elas vão gerar esses benefícios, né, pra você, elas vão te fortalecer, elas vão criar, é como se você estivesse recetando tudo na tua cabeça, sabe, colocando novas informações na tua mente, então é por isso que eu insisto, né, na questão das afirmações positivas, porque foram elas que eu consegui realizar algumas coisas na minha vida, porque eu percebi o seguinte, que o meu problema era que eu não acreditava em determinadas questões, eu sempre me auto-sabotava, eu sempre pensava o seguinte, que o vizinho, as coisas dele estavam andando, que a vida dele era melhor, era gostosa, era mais fácil, né, e a minha não, a minha era o que? Era porque eu estava em depressão, porque eu tinha perdido o emprego, então eu sempre acreditava, eu me auto-flagelava, sabe, só faltava andar na rua e bater no chicote, falando, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, pessoal, pare com essa mania de se auto-sabotar, é uma mania mesmo, porque nós temos uma mania terrível, sabe, de justificar quando as coisas não dão certo, não é verdade? Deve estar caindo aí algumas fichas para vocês, né, você vai falar o seguinte, quando a coisa não dá certo para você, um exemplo que eu escutei um dia numa conversa, né, com uns amigos, né, e uma determinada pessoa virou e falou o seguinte, eu trabalho num determinado órgão do governo e eu já fiz o concurso para lá, os quatro concursos que tiveram, eu fiz e não passei, porque é muito complicado, é muito difícil, olha que eu já estou há 15 anos trabalhando, então eu estou vendo que é dificuldade, aí eu comecei a pensar, bem, deve ter alguma coisa errada aí, porque, veja bem, a pessoa já está se justificando, né, dizendo que é muito complicado, é muito difícil e no final das contas, ele virou e falou o seguinte, que era carta marcada o tal do concurso, aí você percebeu que a pessoa, ela já justificou a falta de compromisso com ela, né, o comprometimento que ela não tem, zero, porque ela se acomodou no trabalho, né, eu sei disso porque eu já passei por isso, né, então ela se acomodou, então ela começa a justificar, você é desse jeito que se justifica para tudo, as coisas quando não dão certo na tua vida, você cria uma justificativa? Um outro exemplo que eu quero dar para vocês é o seguinte, coloquei no canal aquela técnica para que você sonhe com os números, né, da loteria e tudo, e aí determinei, cheguei e resolvi um certo comentário que a pessoa falou o seguinte, está milionário porque está sabendo todos os números de todas as loterias, aí eu pensei o seguinte, falei, olha, eu respondi, eu falei, olha, o problema que está com você, com essa pessoa que escreveu isso, o problema está porque ela está preocupada com a vida dos outros e está esquecendo da dele, então a partir do momento que se ele concentrar, eu até expliquei para ele, concentre-se na técnica, faça ela todos os dias, tenha um compromisso com você, acredite, né, que as coisas vão dar certo, eu sou prova de que tem muitas coisas que eu fiz inclusive com essa técnica que eu disponibilizei para vocês que realmente deu certo na minha vida, obviamente que eu tento, eu mantenho uma vida regrada e longe de qualquer coisa, até porque o meu intuito não é esse, nós viemos aqui, a questão material, vocês vão entender isso aí, vocês que estão em busca da questão voltada da lei da atração desses princípios, né, você vai perceber que a questão material, ela é algo para te suprir a tua necessidade, não é aquilo que você só imaginava, de ah, porque eu quero ganhar na loteria, porque eu vou mandar amanhã meu chefe lá para a casa do chapéu, né, não é isso pessoal, é muito além, quando você entende que você é usar o teu dinheiro, né, que eu digo para vocês que o dinheiro é energia, então você, quando você usar o teu dinheiro para se capacitar, para se conhecer, para se evoluir, né, tanto na questão de conhecimento, você vai ser uma, você vai ser a melhor pessoa, você vai ser uma pessoa rica, milionária, extraordinária, você não vai precisar, você não vai cair nunca mais em dívidas, você não vai mais cair na conversa de certas pessoas que possam te enganar, né, querer aproveitar em determinado momento da tua situação financeira, então entenda que quando você investe, né, na sua capacidade intelectual, quando você para para investir nisso, né, você vai ter uma evolução, e aí você vai perceber que a questão financeira, ela é algo meramente material, que as pessoas brigam por tão, tão pouco, por uma coisa tão boba, que você vai perceber isso, e eu faço votos que você chegue neste nível, né, que você entenda que o financeiro, que a questão do dinheiro, né, é algo que possa lhe ajudar, não vou mentir para vocês, né, dinheiro ajuda você a realizar bastante coisas, né, bastante sonhos, né, ajuda você a ter um carro melhor, uma casa, né, maravilhosa, ajuda você a comer em bons lugares, mas o dinheiro, ele não vai trazer a cura da tua doença, ele não vai te livrar da depressão, até vejo às vezes as pessoas falando assim, ah, quero ser rica porque eu vou ser depressiva lá em Paris, vai continuar depressiva, seja aqui no Brasil ou seja em Paris, né, então não vai tirar isso de você, você tem que começar um tratamento é com você, e no seu interior, é de dentro, né, pra fora, comece isso que aí você vai começar a perceber, e aí, agora vocês também vão cair outras fichas, vocês vão perceber que as coisas vão começar a vir com maior facilidade pra você, quando você tem esse desapego, né, esse desapego no sentido de não viver 24 horas por dia só pensando, né, em ter mais dinheiro, em ter mais aquilo, em ter, em ter, em ter, e deixa o ser, né, ser melhor, ser mais amoroso, ser mais caridoso, né, ser mais compreensível, ser mais, né, ser, ser melhor, ser o melhor, e não ter, é isso? Então, quando você chegar nesse ponto, você vai perceber que as coisas vão melhorar. terceira questão que eu quero abordar com vocês agora é o seguinte, é, estou pra disponibilizar pra vocês uma outra técnica que me ajudou no, no, no momento, que foi o quadro dos sonhos, né, o dream board, né, ou o quadro de visualizações e tudo. Pessoal, é excelente, eu vou explicar da forma que, como eu expliquei pra vocês, a carta, né, para o futuro, né, eu também vou mostrar pra vocês como que vocês fazem esse quadro, como você deve fazer o quadro, montar e tudo, vai ser algo bem bacana, é, sei que vai agradar a todos, porque o que eu faço é com muito carinho, é, é com muita, assim, atenção, é com, realmente, eu coloco muito ali um valor, né, assim, emocional, né, um carinho imenso em tudo que eu faço, então, tudo que eu faço, é melhor, é excepcional, e assim, eu sei que agrada, então, eu quero dizer pra vocês que estou imensamente feliz, aguardem esse próximo vídeo, vai ser bem didático, vai ser algo passo a passo, pra ninguém ter dúvidas, eu vou mostrar como se faz, como que você mentaliza, pra que você realmente possa atrair, e conquistar as coisas, tá ok? pessoal, uma excelente semana pra vocês, espero que esse vídeo, hoje, realmente, tenha trazido muita luz, muita paz pra você, que algumas fichas, realmente, tenham aí, caído, que você possa estar, compreendendo o que que está acontecendo, né, com você, nesse processo, que às vezes as coisas não dão certo, ou as coisas, às vezes, dá certo, e outra não dá, enfim, aquela salada, então, que você possa hoje entender o seguinte, que o grande problema é, na maioria das vezes, somos nós, foque pessoal, na questão, na solução, nunca pessoal, evite, evite ao máximo, de ficar se questionando, de ficar se auto-sabotando, e falando, olha, eu não consigo, eu não, meu dinheiro não dá, você só vai estar atraindo isso pra você, e olha, numa proporção, assim, terrível, então, passe a falar o seguinte, meu dinheiro dá pra me saudar minhas dívidas, hoje eu não consegui pagar, mas amanhã eu irei pagar, aceite, que é aquele momento você não conseguiu, mas que você vai conseguir, entendeu, as pessoas não podem, vocês não podem desistir, no primeiro não, eu antes desisti, hoje em dia eu não desisto com nada, entendeu, nada me faz, nada e nem ninguém me faz, desistir daquilo que eu quero, então, eu quero motivar vocês a isso, e a entender que a lei da atração é incrível, é um princípio universal que ajuda as pessoas a realizar, tudo está aqui, então você unindo mente e coração, que é quando você sente que realmente você vai conseguir, que aí você não tem dúvidas, as coisas começam a fluir na tua vida, pessoal, eu faço votos para que vocês realmente consigam aí realizar todos os sonhos, estou aqui, está aí o meu canal, tem esse espaço para que vocês possam comentar, respondo a todos, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, procure lá, RFXV ou Rodrigo Vitorino, vocês vão achar esse rapaz aqui de barba, se bem que eu tirei o óculos, na outra foto, mas estamos aí, querem falar comigo, me mande um e-mail, rfxmenes, arroba gmail.com, respondo a todos, tem meu Facebook, Rodrigo Vitorino, tem meu Instagram, RFXV, tem aí o Periscope, procure por Rodrigo Vitorino, ou RFXV, vocês vão me achar, estou fazendo aí umas transmissões ao vivo, e quero que vocês participem, tá ok? Pessoal, um grande abraço, um beijo, e fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.